Pisa no pé, põe o pé na pedra, põe esse pé esquerdo na pedra, isso, aí o outro pode vir, vira de lado, não, vai escorrer daí Não, é melhor eu ir com o lado de mim, vem, 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 aqui, vai, ajuda ela aí, Vladimir Tá ajudando, tá ajudando O que é isso, a força? Vladimir, ajuda, empurra Força aqui, a força, vamos lá Ajuda, Vladimir, empurra A lá dos anjos A dos anjos A dos anjos A dos anjos A dos anjos Tá louco, vai Vai, Corinthians Aê Tá louco, velho Tá aí, galera, ó Hoje mais um dia de felicidade aqui no Córrego do Bispo Aonde a gente teve a felicidade de participar desse plantio aqui tão importante E conhecer um pouco mais hoje aqui na presença dessa galera que faz parte de todo esse trabalho aqui, essa importância de preservação da natureza, valeu? A gente teve que fazer uma coisa aqui, essa importância de preservação da natureza, valeu? A gente teve que fazer uma coisa aqui, essa importância de preservação da natureza, valeu? É, meu pai colocava uma mateira assim É, vai, o meu chico Esse aqui vai vão, o meu chico Vai aí vai, o seu chico Vai, riversai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele faz o meu chico A gente vai dar uma coisa aqui P apaixonada Eu, le jeg chance Beijão Tô, poupa Gê haus Laje Eu, le 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 Obrigado.